VNH and Go, VNH and go en go en go en go É batalha homem é homem, não aceita suborno Cê ver que o cabelo de surfista é só corrente de retorno E hoje vai te afogar, ainda adianta, hoje não é sua praia Hoje aqui secondeɦ no vai nadar Então meu mano, aqui eu 2-R e eu prospero Cê tá ligado mano, que será? Passa pra reaah Eu me embolei, mas tá foda-se Pra pegar meu pau e ser avocada Você é o quem? Mas eu sou quem tem o dom Mas na moral, quem falou que cê é bom? Porra, tira a cara aqui dessa batalha Que cê abre a boca pra mandar fristar e só dar falha Tu que gasta o meu jugo, moleque Tente entender, pelo menos eu sou quem Mas me diz quem é você Quer falar de surfista? Aqui cê é papo reto pra aguentar o teu amigo É prancha de concreto Pode ser prancha de concreto Humildemente, tranquilou meu mano Se lutar no dialeto Mas se for rima, talento Eu falo pra tu Tu pode vir com rima de quem? Eu vou com rima de rio Você falou de surfista? Eu vou te explicar Pra você ver como é que no freestyle eu vou te amassar Sabe por que meu mano? Você toma capote E é nesse mar, meu mano, que você vai tomar caixote Mano, na moral, deixa eu te falar Que o 12F chega no freestyle pra gastar Eu sou gordão, sou pesadão nos free A essência é tutupack e o peso é do BID O peso é do que? Calavaca, seu fudido Cê sabe que eu te mato fazendo no improviso Sem falar que é pesadão, moleque Tente entender Eu sou pesadão, moleque Deu pra perceber Cê não é pesadão e hoje cê não vai atingir a conquista Porque o Almeida hoje que vai te matar na pista Eu vou riscar o seu nome da lista Porque hoje você é a trabalhador e eu sou a reforma trabalhista Então meu mano, você vai ter que conquistar na parada Pra você ver como é que eu faço na improvisada Sabe por que meu mano, essa é a lei E minha fusão no rap, mano Eu aqui já conquistei Volta segundo o áudio que terminou o comércio Aí Aí Então meu mano, cê tá ligado, ô mano? Que no fim tá ali eu os trilho improvisando Sabe por que meu mano, você é um bosta? Pode me atacar que no final te mando minha resposta Meu mano, calma Aí Que chego, manda-nos free Você é maior babaca Eu sei que eles preferem me ouvir Porque você é um bosta Você é um bosta Você pode vir com o ataque Que eu também te quero uma resposta Eu falo lá que o cara é um brosta Só que tu é uma anta Tá rimando assim Tu tá pensando na janta Mas tá tranquilo, meu mano Aqui tô tranquilão Falando que pra tu ganhar só com um panela Tu vem de casa com a panela de pensar Tô demorando, meu mano Eu faço meu free Você rima assim Parece o culinário japonês Eu sou x sashimi Eu faço um rap Não sei se você corta o peixe cru Tranquilidade, né meu mano Aqui você não vai ganhar de mim Falando que pra tu Você me chama de bosta Agora tu vai me ouvir Mas quando eu tiver no top Eu quero ver você aplaudir Aí cê tá ligado É porrada na tua cara E não vem da rimando Cê sabe quem não tá lá Hoje é um dia bom Vou fazer uma jantinha discreta Fui em casa e encontrei Tua prima com as pernas abertas Ela não falou do janta Aí, jantei Ela falou o pé no do janta Só pra você ver, meu mano Turma aqui, tu tá de gracinha Ela de perna aberta Você fala onde é que é cozinha? Mas tá tranquilinho Por aí que eu falo, hein? Cê prefira comer comida Porque não come ninguém Não, cê fala que o cara não come ninguém Meu mano, aqui cê não tá bem Tranquilidade, meu mano Comenta, vem falando na rima Que vai além Sabe por quê? Aí, meu mano Bosta no topo, meu aliado Só se acontecer de um dia Do povo cagar no telhado Você quer matar, perder a cia Agora eu vou te explicar Você tá ligado, meu mano Que eu vou te amassar Você come cistudo Eu faço rock sem lorota Cê come cistudo Mas passa prima Eu como cichota Eu cheguei tranquilo na tua casa Falei, onde é a cozinha? Falei, cachorra, vem aqui Que eu já vou te comer em cima da pia Falei, cachorra, vem aqui Falei, cachorra, vem aqui Por que bagulho, meu telhado Tá, 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 tá Tá bom Se o doze é o favor, eu tô falando Hoje, na casa do seu zé Na casa do seu zé Em cima, não Vem, seu zé Falei, 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 Falei Falei, Falei, Falei Falei, 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 Falei Falei, 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 Falei Falei, Falei, Falei Mão pra cima e barulho Quem gostou mais da rima Da MC 2F, da MC Almeida Barulho quem, 2R Quem, 2R 2F, Almeida Diretamente pra semifinal Em cima da pia